Tá contra o sol Vai pro lado de lá Pera aí, vai passar pra lá agora Não sai fora aí, ela tá aqui dentro do pé, rapaz Sai fora, rapaz Pra esquerda aí, sai fora Meu Deus do céu, meu Deus Soltou a bateria Rapaz, sai fora Aqui, aqui, passando aqui embaixo mesmo Nossa senhora Aqui, as duas passando aqui embaixo Sai fora, rapaz Sai fora daqui, Antônio Hum, acerta aí Acerta isso aí, rapaz Vai Passou debaixo do barco Puta que pariu Vai E no bote de novo